Fete, a penitenciária de Capela do Alto, no interior de São Paulo, suspendeu as visitas e isolou três pavilhões após registrar casos suspeitos de covid-19 entre os detentos. Segundo o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional, ao menos 26 presos testaram positivo para o coronavírus, 25 deles somente em um dos pavilhões, além de cerca de 80 com suspeita de contágio. A entidade afirmou que os servidores ainda não foram testados. Já a Secretaria de Administração Penitenciária disse que todos fizeram teste e tiveram diagnóstico negativo. Segundo o balanço mais recente do sindicato, atualizado neste sábado, desde o início da pandemia, 530 servidores testaram positivo e 39 morreram. Já entre os detentos, foram 11.723 casos confirmados e 35 mortes. A Secretaria de Administração Penitenciária afirmou, em nota, que também não haverá visitas no pavilhão 7 do CDP de Caioá, na ala de progressão penitenciária do pavilhão 2 de Itapetininga e na penitenciária 2 de Tirapina, no interior, além do CDP 1 de Belém, na zona leste da capital paulista, também devido a casos de covid. Segundo a pasta, a suspensão das visitas é uma cautela prevista no programa de retomada gradual e controlada das visitas nos presídios. A SAP afirmou ainda que atua diuturnamente na atenção à saúde dos presos, o que passou a ser intensificado durante a pandemia e que a taxa de letalidade pela covid-19 entre os detentos está em 0,3% dos casos. Pétrea.